Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar Pessoal, no vídeo de hoje eu vou bater um papo sobre a franquia Hatchet & Clank Eu zerei ontem na Twitch a versão do Playstation 4 Parece que foi um remake, um reboot da franquia A versão do Playstation 5, que foi a que eu joguei Já estava com patch de 60 quadros em 4K O jogo me surpreendeu positivamente em diversos aspectos A gente vai bater um bate-papo aqui sobre o que eu achei do jogo Um apanhado geral, não vai ser um review propriamente dito E eu também quero bater um papo com vocês Sobre a brecha que existe em outras franquias Para que tragam jogos semelhantes ao Hatchet Como por exemplo, a gente tem o Super Lactail, que eu acho sensacional Que até então para mim era uma franquia da Microsoft Mas parece que saiu em todos os consoles A gente tem o Hyman, que está lá esquecido na Ubisoft E também a principal delas, na minha opinião Que é o Star Fox, que está lá parado na mão da Nintendo E o último jogo foi um horror O Hatchet & Clank Rift Apart, que é a versão do Playstation 5 Já está em pré-venda na Amazon Vou deixar o link aqui embaixo se você quiser comprar a mídia física E ajudar o canal Vai ser um jogo que eu vou trazer também série lá na Twitch Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição Terabyte para você comprar um super computador gamer Que infelizmente não vai rodar o Hatchet GVG Mall para você fugir da craqueagem Qualquer outra coisa que você for comprar Links na descrição Amazon, Americana, Shoptime Você vai estar ajudando o canal Me segue lá no Twitch Me segue também no Instagram Que eu preciso chegar aos 10 mil inscritos no Instagram Para que eu possa me tornar um influenciador de sucesso Vamos lá, bater um papo sobre o Hatchet Então vamos lá, pessoal Eu sinceramente não conhecia a franquia Hatchet & Clank Até pouquíssimo tempo atrás Quando eu ganhei lá o poderoso PS4 Eu comecei a procurar sobre os exclusivos incríveis da Sony E achei a franquia, muita gente indicou Volta a dar uma olhada no Hatchet & Clank E eu confundi essa franquia Embora eu conhecesse o nome Eu confundi a gameplay com aquele Jack and Dexter Uma franquia que eu acho meio tosca Que tem na Sony E eu não gostava E quando eu vi a gameplay pela primeira vez Do Hatchet Eu falei, cara, esse jogo parece interessante É bem bonito E recentemente o jogo ganhou um patch de 60 quadros Para o Playstation 5 Eu trouxe a gameplay para a galera aqui A série continuou lá na Twitch E foi sensacional, cara O jogo, quando eu fiz aqui a primeira gameplay Eu me surpreendi bastante Com a qualidade gráfica Primeiramente do Playstation 5 O jogo estava em 4K Com 60 quadros Com as animações As cutscenes eram muito bem feitas A dublagem do jogo é muito bem feita Geralmente quando os jogos são mais cartunizados As dublagens são melhores Pelo menos eu tenho essa impressão E eu me surpreendi muito com a dublagem do jogo Com a qualidade da dublagem Todos os personagens são muito bem dublados Ah, saia daqui Estava falando com você, Zed Sim, capitão Calma Peraí Você caiu Que tal se a gente for para a minha oficina? Vou fazer um diagnóstico e consertar você rapidinho Obrigado Eu aprecio a ajuda Sem problema E também com a jogabilidade do jogo Que embora simples Ela é muito responsiva E acaba sendo um jogo bem agradável De você jogar Então é um jogo que não é tão pequeno assim E que tem os personagens que são bacanas Como por exemplo lá é o Defeito O robôzinho que anda com a gente E o Hatched E tem lá o Sepakol Que é o Capitão Quark Que ele acaba se tornando ali O antagonista do jogo Por uma besteira É engraçado Assim, a galera que gosta Dessas animações que tem aí da Pixar e tal Eu acredito que vai gostar desse jogo, né? Eu não sou muito fã dessas animações Eu até vejo assim Algumas eu gostei lá do Meu malvado favorito Gostei também muito daquele do molequinho do balão, né? Que tem o coroa rabugento E eu soube que tem um filme do Hatched Porque a galera falou assim Ah, Baltar O jogo Ele acaba sendo fraco perto do filme Porque o filme ele é muito mais abrangente E eu realmente achei Que a história do jogo Ela é meio Passada muito rápida, né? E diferente de outros jogos da Sony Onde eles fazem de tudo Para que você se apegue aos personagens Tem alguns personagens secundários Como é a menininha que te ajuda lá Um outro cara lá Que parece um sapão Que são os patrulheiros Eles não são muito inseridos na história E você acaba ali Não se apegando a eles Você chega no final do jogo E não tem um desfecho Para esses personagens Então fica mais ali baseado No Hatched No Clank E também no Capitão Quark Ele só não rouba a cena do jogo Porque o Hatched também é muito maneiro Quer dizer, é uma pena que não tenha Essa ênfase toda Nos outros personagens Em relação a gameplay O jogo é muito bom Eu não gostei tanto das armas do jogo Achei que as armas do jogo Poderiam ser melhores Eu não gostei muito também Da parte de combate Com o machado dele Ele tem um machado Eu achei que também poderia ser um pouco melhor Na gameplay A gente tem algumas variações Que são interessantes Como tem a parte da navezinha Me lembrou o Star Force Me lembrou o Star Wars Squadron Me lembrou Sibéria Que é um jogo que provavelmente Ninguém aqui no canal Deve ter jogado Tem a paradinha lá Que lembrou o Sonic Que ele tem uma bota Que você vai deslizando Eu achei aquilo ali muito maneiro também Mas poderia ser um pouco mais rápido Para poder te dar uma sensação De adrenalina maior Tem a parte da corrida Que eu achei maneiro Mas também poderia ter sido melhor Poderia ser um pouco mais rápido Da corrida na prancha E tem a parte da combagem Que é a gameplay básica do jogo Que é muito maneiro O boneco tem pulo duplo Tem um helicóptero Tem um jetpack Quando ele bota a armadura dele Espacial Ele tem um jetpack Então tem uma outra variação De gameplay Que é você voar pelo cenário E ficou muito bem feito Diferente do Control Que por exemplo eu odiei Essa parte do personagem voar Como é uma animação ali Toda zoada e escrachada Ficou muito maneiro Um outro ponto interessante Que a gente tem que ressaltar É o trabalho que os caras fizeram Eu não sei no Playstation 4 Mas no Playstation 5 O jogo rodando ali Em 4K Você tem muitas partículas na tela E o jogo não dá Um slowdownzinho sequer O jogo é liso 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 Do início ao fim É simplesmente incrível Assim A lisura E a beleza Da parada Porque o jogo é muito bonito Você tem ali várias partículas As paradinhas voando Para cima dele Quando você destrói Os inimigos E o jogo funciona Perfeitamente bem Perfeitamente bem É realmente Muito bonito E aí a gente vai lá Para o Hatchet Rift Apart Que é o jogo Que vai ser exclusivo Do Playstation 5 O Hatchet Rift A gente fez uma análise Do jogo Lá na Twitch E eu achei Muito parecido Com o primeiro Com esse que eu joguei No Playstation 5 Porque o do Playstation 5 Já está muito bonito Então o gráfico Embora esteja melhorado Tenha mais personagens Na tela ao mesmo tempo Tem aumentado O número de partículas E o jogo parece Até um pouco mais frenético Do que o primeiro Eu acho que ele vai ter Um grande problema Que vai ser retornar Principalmente Para a galera Que jogou Essa versão do PS5 Recentemente Retornar aos 30 quadros Eu preferia Que tivesse ali Um 1440p 60 quadros Que eu acho Que vai fazer muita diferença Porque a gameplay Do jogo É muito frenética E algumas coisas ali Eu achei que Ficaram bastante parecidas É lógico que Nesses jogos Não tem Não tem muito Para onde tu correr ali Os caras inventaram Variações de gameplay Como por exemplo A prancha A corrida As armas Para deixar o jogo Mais interessante E focar Ali na história Que foi uma coisa Que eu acho Que ficou devendo Um pouquinho No primeiro jogo Embora seja bacana Ok Então Eu achei Cara O jogo Sensacional Eu achei O jogo Sensacional Quero jogar O segundo Eu não vejo A hora De jogar O segundo jogo E vai ter série Lá na Twitch Com certeza Agora A gente vai falar Um pouquinho De outras franquias Que poderiam trazer Jogos Nesse estilo A primeira Eu quero falar É do Highman Que está esquecido Lá na Ubisoft O último jogo Se eu não me engano Foi 2013 Ou 2014 O Highman Legends E eu sempre falei Ali O Highman podia ter Uma versão Parecida com Mario 3D Podia ter uma versão Parecida com O Sackboy E também Poderia ter uma versão Parecida com Hatchet O Highman 3 Que foi um jogo Eu acho que exclusivo Do Nintendo 64 Era um jogo Parecido com o Hatchet Mas lá Dos primórdios Que eu sempre via Lá no Cybernet Que era o programa Que passava no Super Station E eu nunca tive A oportunidade de jogar E quando eu vi O Hatchet Eu lembrei do Highman O Hatchet me lembrou Vários jogos Me lembrou O Star Wars Me lembrou O Sibéria Me lembrou O Highman E me lembrou Também A outra franquia Que é o Star Fox Da Nintendo Que eu joguei No Super Nintendo Joguei bastante Com um amigo meu O Vinícius E depois eu não Acompanhei mais A franquia E há pouco tempo Atrás Eu fui dar uma olhada No último Star Fox Que saiu E acho que foi Pro Wii U E era simplesmente Terrível Simplesmente terrível Parecia Uma mistura De F-Zero Com Sei lá Com Filosoma Do Playstation 1 Também Mais um jogo Que eu acredito Que a galera Não jogou Então Eu acho que o Star Fox Ele merecia Uma chance Nas mãos da Nintendo De se transformar De voltar Porque é uma franquia De peso Então imagina Que a Nintendo Decidisse fazer um jogo No estilo Eu falei com a galera Na live Você pega ali Mistura o Hatchet Mistura o Star Fox A navezinha Que já tem lá no Hatchet Mistura um No Man's Sky Um Star Citizen Com uma exploração De planetas Assim Porra cara Dá uma parada Sensacional Dá um jogo Grande Só que o grande problema Disso É que tirando a Sony Ninguém vai fazer Ninguém vai fazer E é uma pena Que a Nintendo Sei lá Foque tanto ali no Mario Foque tanto no Zelda E mesmo assim Quando você vai ver Esses jogos Eles não são Superproduções Como por exemplo É o Hatchet O Hatchet Eu achei Principalmente as animações Do jogo O filminho da Sony Incríveis Incríveis E nenhuma outra empresa Traz isso E o outro jogo Seria A outra franquia Seria o Super Lucktail Que eu achei também Sensacional Mas é um jogo Muito simples A história é contada De forma simples A gameplay é muito maneira Mas também Não tem tantas variações Como no Hatchet E também É uma franquia Que poderia Virar uma coisa maior Mas resumindo a história Tem muita brecha Para que apareçam Outros jogos Desse tipo E eu acho Que o grande problema É que A galera que joga Esses jogos É a galera mais velha Eu não acredito Que a criançada Se interesse muito No Hatchet Acho que a criançada Joga Free Fire Joga o Fortnite Joga Pub Joga essas porcarias Online E não se interesse Tanto Nesses jogos Assim Eu não sei Se vende muito Mas Existe um público Senão a Sony Não traria O 2 Só que Parece que as outras Empresas Não tem tanto interesse Em investir Assim Porque eu acredito Que não seja Um jogo que pegue Tanto É muito arriscado Eu acho que Até se a Nintendo Fizesse uma super produção De Star Fox Venderia bastante Porque a Nintendo Tem muitos fãs Mas outras Empresas E outras franquias Eu não sei Se seria interessante Justamente por isso Por conta do público Quando eu postei o vídeo Lá teve gente Falando assim Porra Cara Não acredito Que um adulto Vai jogar uma porra Dessa Eu falei Caraca Qual Teve um cara Que comentou Quais outros jogos Que eu posso jogar Sem me sentir culpado Eu achei o jogo Maneiríssimo O jogo foi feito Pela Insomaniac Que fez também O Spider-Man E isso me deu Na Twitch Se você for comprar Se você for comprar o Ratchet Do Playstation 5 Quiser ajudar o canal Link na descrição Qualquer outra coisa Que você for comprar Na Amazon Você vai estar ajudando O canal Americano Shoptime Tem tudo aí Terabyte Shop Se você prefere Investir a sua grana E seu tempo Num PC Eu espero que vocês tenham gostado É nóis Um grande abraço E até a próxima